Fala Alex, parabéns pelo vídeo da Tonilab ST, mano, tudo de... muito bom. Comprei uma, só não tenho manual e nem vídeos falando sobre como timbra no YouTube, cara. Será que você pode me ajudar? Um grande prazer. Leo, tem um monte de vídeo meu, cara, falando da Tonilab e como timbrar, inclusive, né? É... da Tonilab ST, mas... E o que eu falo da Tonilab SX, você usa a mesma coisa, porque são os mesmos amplificadores, é tudo igual. Então, eu acho que você pode pegar... É... Sei lá, algum timbre que seja... Aqui, ó, tirando um timbre. Eu vou copiar esse livro, esse aqui pra você, e colocar... É um vídeo muito legal, eu fiz outros também, eu fiz um com um blog nessa do programa, e aí você serve aqui, eu coloquei o aplicador, qualquer que eu usei, e aí serve pra sua Tonilab também. Vamos lá, Hermeson Host. Ah, valeu pela atenção. Ah, ele tá agradecendo que eu respondi a pergunta dele em março. Valeu, Hermeson. Guilherme Pro... Ah, mesma coisa, vou assistir. Então, beleza. Guilherme Santana... Ah, tá, eu botei aqui o vídeo dele, pra ele, ele fez um legalzinho. Alex, eu ainda não vi você fazendo um vídeo sobre a Azul G2N1. Faz aí, só possível, mostrando as brincadeiras com os detalhes. Vamos dizer que, no caso da Azul, normalmente, eu trouxe algumas, a Antelsat, né? Uma das últimas ferramentas de Linhares. É... É... Eu estava tentando, ainda tô tentando pegar alguma lá, uma P-25 da voz, mas... Um G3, mas... É... Não tem ficado tanto, assim. Normalmente, eles vendem muito rápido. Aí, até eu chegar na loja, já não tem. Porque não... Mas... É isso, meu Zivão. Então, eu vou ter que ficar te devendo essa. Esdras... Disse... Valeu. Mas eu não ganhei a POD. Ganhei a ME25. Esdras... Deixa eu ver o que você tinha perguntado antes. Ah, tá. É porque o Esdras tinha perguntado aqui sobre a POD HD. Só que ele acabou ganhando a ME25. Então, a ME25 tem um review mesmo com ela, tá? Você pode dar uma olhada lá. É... Como eu disse, eu pretendo fazer mais vídeos mais à frente com a ME25. Mas... Por agora... Só vai... Restar... Este vídeo aqui. Aqui, ó. Review... Da ME25. É um review bem bacaninha. Tem alguns errinhos ali que eu ainda não... Eu... Eu... Peguei a pedaleira. É... Peguei e comecei a colocar bem espontanezinho. Nesse caso, eu acho que é muito legal. Eu tô bem honesto. Tem nada de truque, nem nada. Mas tem algumas outras coisas, como equalizadores mais profundos, etc. Que eu não pude falar lá, porque eu não sabia. Na ocasião. Vamos lá. Rodrigo da Cruz Botelho. Muito obrigado, Alex Machado, pela resposta. Minha pergunta. Deus te abençoe. Continua aí, acompanhe seus vídeos. Caso você fizer um pequeno vídeo explicado sobre a FlorPod, eu seria muito grato. Valeu, Rodrigo. É a mesma coisa, assim. A maior dificuldade é a gente ter acesso a essas pedaleiras. Às vezes, tem algumas pedaleiras, por exemplo, da FlorPod, que elas são bem menos frequentes, assim. Pessoas que comentam dela. Então, não faz sentido que eu vá comprar uma pedaleira dessas só pra fazer um vídeo. Eu já tenho a HD aqui e tal. Então, é... complica um pouco. Normalmente, ou eu faço com alguém que me empresta, igual o da Pod 2.0, que foi um cara de Linhares mesmo, que viu os vídeos e falou, ah, eu queria que você fizesse um review aqui, ó, toma aqui minha pedaleira, faz aí. Que eu fiz com a Pod 2.0 e um amplizinho orange que ele tinha, né. Mas, é isso. Vamos lá. Nadson Marques. Obrigado pela dica. Poderia me passar o nome do rapaz que eu posso pegar a... Pode agradecer isso de preço barato? Achei aqui um vídeo seu falando sobre o cara. Ahn... Posso estar errado. Mas, no vídeo, se eu não tiver resolvência da compra da Pod, que eu fiz aqui, você poderia indicar outra pedaleira. Outra melhor que a Pod. Então, Nadson, primeiro você tem que buscar o William. Vou colocar aqui o nome dele no Facebook, é WMM Imports. Tá assim, de Imports, né. Vou colocar aqui, ó, o vendedor, pra você poder saber. Agora, Nadson, é... Não tem como eu te dizer qual é a melhor pedaleira pra você. Deixa eu ver o que você tinha perguntado antes. Ele tem uma... Ah, não. Ou ele pega a X3 por 800 reais, uma HD por 1500. Você acha que eu... Ahn... Estou com mil reais. Acho melhor pegar a X3. Então, Nadson, é difícil, cara. Difícil. Porque, assim, o ideal é que você tivesse escutado as outras. Né. Aliás, eu tenho aqui um comparativo. Pod HD X3. Que eu acho muito importante que você escute. Vou colocar aqui só o primeiro vídeo. Eu fiz três vídeos comparando. Na época, o YouTube não deixava você publicar vídeo com mais de 15 minutos, né. Então, esse é o 1. Aí, depois que você vê o 1, você procura pra ver o 2 e o 3. Pra você ver se o que tem de diferente é útil pra você. E esse negócio de pedaleira, cara, você tem que avaliar a partir da sua necessidade. É muito difícil pra mim dizer qual que serve pra você. Primeiro, porque eu não sei qual som que você vai gostar mais. E, segundo, porque você corre o risco de gastar mais uma coisa que talvez você não precisa. Então, vamos supor, se você for usar poucos pets e tal, você pode pegar uma pedaleira menor. Entendeu? Se você gostar, por exemplo, da G3. São três pets ali e tal. Pode servir pra um monte de gente. Ou a TonyLab ST, que tem dois só. Tem algumas pedaleiras da Zoom com dois e um pedal de expressão também. Se você quiser, pode mesmo. Você pode tentar alguma versão menor que eles têm. Deixa eu ver. A Pod HD 300. X. Não, X não tem, não. Pod HD 300. Se você não gosta de regular muito, porque ela é mais simples. Então, não tem como dizer o que é melhor pra você. Acho que a primeira coisa é você avaliar. Aliás, tem um vídeo meu falando disso. Vou colocar aqui. E é bom que quando eu estou falando isso e respondendo, eu espero que vocês, vendo o nome do vídeo aí, vocês, sei lá cara, vocês possam se inspirar de alguma forma. Então, eu vou colocar dois vídeos aqui. Eu vou colocar um que eu fiz há dois anos atrás. E vou colocar também um vídeo que chama Melhor Pedaleira Premium, um vlog que eu fiz dirigindo. O povo vivia falando pra eu parar de fazer isso e não ia bater o carro. Aí eu parei. Não bati o carro não, mas só parei. Então, tá aqui os dois vídeos. Tá bom, Rodrigo? Dá uma olhada aí. Rodrigo não, Nádio. Dá uma olhada aí e eu espero que você consiga se decidir. Arthur Hernandes disse, valeu, valeu. Francisco, já me achei por aqui. Agradeço. Qualquer coisa, se precisar, tamo junto. Beleza, Francisco. Eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem, de alguma forma, ter suas perguntas respondidas e tal. Eu fico muito satisfeito. Ok, rapaz. Eu perdi o negócio aqui. Aí ele também disse, obrigado. Deixa eu buscar de novo as não lidas. Ok. Eu perdi mesmo. Vamos lá. Diego Rodrigues. Tá. Bom dia, Alex. Cara, você pode me tirar uma dúvida em relação à mesa Xenex 302 USB? Aí eu disse, pergunto. Estou usando atualmente a Delta 1010 e estou pensando em comprar uma interface USB. Quando vi seu vídeo, achei interessante. Gostaria de saber sua opinião entre custo-benefício e a M-Audio Fast Track. Cara, deixa eu ver essa M-Audio. Eu não lembro dela. Eu nunca usei essa Fast Track. Então, assim, talvez vai ficar um pouco no achismo aqui, sabe? O que eu vou dizer para você. Deixa eu ver uma... Eu, hein? Vou tentar de novo. Tá tentando entrar no meu Gmail aí, ó. Agora foi. Imagens da Fast Track. Olha, eu tô achando... Pelo que eu vejo, eu batendo o olho, eu já acho que essa Fast Track, ela aparenta ser bem superior à da BN, viu? Fast Track, então... Deixa eu ver essa imagem aqui. Então, basicamente, você tem... Você tem uma entrada de instrumento, uma segunda entrada, você pode escolher se vai ser mono ou estéreo. Então, cara, eu acho que essa M-Audio provavelmente deve ter conversores melhores, embora eu nunca reclamei, nunca tive problema algum, sabe? Mas, assim, se você já usa lá, da M-Audio, a Delta, você vai ter que avaliar, assim, se você precisa... quantas entradas você precisa, né? Porque a... a... a 302 é porque ela tem três canais, né? Então, você pode colocar um microfone, uma entrada estéreo em linha, né? Então, lá as entradas são balanceadas aqui, né? Que dá pra você usar em estéreo também, como a gente viu. Muito provavelmente a M-Audio Fast Track é superior. Chutando, nunca usei ela, mas acho que deve ser. Vamos ver lá. Andrei perguntou... Cara, eu tô com um problema na sustentação das notas. Usa captadores ativos que geram sustento das notas bem longo quando o plugo não anda. Mas quando o plugo na pod, as notas somem rapidamente. Tem alguma configuração? As baterias dos captadores estão novinhos. O que pode é... HD... Então, Andrei... Eu acredito que possam ser duas coisas. Dá uma olhada se não tem noise gate engajado. Mas também dá uma olhada na entrada... Chama, gente. Deixa eu ver se eu procuro aqui a foto. É pod HD da galera dele? É... HD 500. Tá. Então, vamos colocar aqui. Essa é a 500X, mas o layout aqui é a mesma coisa. Então, eu quero te mostrar o seguinte. Vou dar um zoom aqui. Pra você poder enxergar. Pra você poder enxergar. Dá uma olhadinha neste guitar in pad. Aqui, tá? É... É... Que ele dá uma reduzida, em alguns decibeles, o nível de entrada. Isto é uma coisa para você preocupar. E a outra coisa... É... Lá no setup, você preocupar com o... O... High Z... É que chama esse negócio? Que é um controle que não tem, assim. Ou não sei a disso. De repente, você coloca ali no automático. Ele pode estar no valor baixo. Ele tá... Ficar no valor baixo, ele fraquece a entrada. Ok? Eu... A primeira coisa que eu ia sugerir pra você é... 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 Você olhar essas duas coisas. Tá? Esse guitar pad... Guitar in... E esse outro controle lá. Beleza? Leonardo. Boa noite, meu querido. Estou com uma pedaleira sempre acessando o padrão com suas novidades. Aí, o que é muito agradecido é que eu reclamo com o padrão com o padrão do sonar. Só que eu não estou conseguindo conectar o sonar aqui no track ou no padrão. Mas ele está lá. O drive está certinho. Eu consigo mexer no spread e tudo. O sonar até parece um drive, mas aí eu não consigo fazer isso sair só no sonar. Leonardo. Provavelmente, o que está acontecendo é o seguinte. Toda vez que você usa uma pedaleira via USB, você automaticamente diz pro seu computador que a sua pedaleira é a sua placa de som. Então, você vai monitorar o que acontece no seu computador. Tipo, se você for abrir um YouTube e for assistir um vídeo, o som do vídeo vai sair pela sua pedaleira. Então, é ideal que você esteja ou com fone de ouvido ou plugado num sistema flex de som. Pode usar no seu amplificador, mas aí já vai dar uma colorida no som. Então, fique ligado em relação a isso. Tem algumas pessoas que acham que vão plugar a pedaleira no computador. E do computador ele puxa pra algum outro som. E aí ele fala, ué, eu estou tocando aqui e não está saindo som de nenhum. Sim, porque aí você não está usando mais a placa de som do seu computador. Você está usando a sua pedaleira como placa de som. Então, acredito que seja esse o problema aí. Propaganda de aluno. Ângelo, valeu, Alex. Por nada, Ângelo. Olipando Souza, manda-me responde, por favor. Qualquer pergunta. Modo 4 cabos. Olivan, cara, do jeitinho que eu coloquei... Ah, eu coloquei como ligar, né? Nossa, eu tinha que ter colocado outro. 4 cabos. Ligação com 4 cabos. Que trem é esse? É esse o vídeo aqui, ó. Sensacional. E o seguinte, cara, eu não fiz isso, não fiz vídeo disso com a Pod HD. O que eu falar pra você fazer aqui com a Pod GT, a GT100, a Pod GT100, você usa a mesma coisa na Pod HD. São as mesmas entradas, as mesmas saídas, os nomes são iguais, tá? Send, Return, Input, Output. Então, o que eu falei um vai servir pro outro. Rangel perguntou. Mano, tenho a HDX, mas quando grava USB, perde muita qualidade. Assim, quando eu tô gravando, o som tá ali. Aí depois, gravado fica sem vida. Rangel, tem um probleminha que é o seguinte. Duas coisas podem ser. Primeiro, você dá uma olhada nas suas configurações, que ele pode estar gravando numa qualidade inferior, tá? A Pod HDX, se eu não me engano, ela grava até em 96... É... 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 E... 24 bits. Então, o ideal é você verá pelo menos, ali, 48... 24. Se bem que No último, naquele comparativo Que eu fiz de vídeos lá de Rectifiers, eu gravei todo mundo 44, 44.1 24 bits Porque tinha algumas pedaleiras que não mandavam Em 48, em 96 Aliás, praticamente todas Acho que só a Pod que manda nisso Neste valor Então pra ser justo, né, pra ter uma mesma Edição E o meu som final ter uma mesma Organização Mas isso é uma coisa, Rangé Outra coisa é, quando você está ouvindo Às vezes você Ouve e ouve misturado O som da palhetada e o volume está alto E tal, e na hora que você ouve a gravação Você escuta exclusivamente Você não escuta, sei lá Os falantes pulsando Entendeu? Você escuta o O som Exclusivamente digital Entendeu? Mas eu acho que o ponto de partida É você pensar um pouco nisso Que eu falei aí Beleza? Vamos lá Ele é Nildo Se você tiver mais dúvida Pergunta mais depois, tá? Boa tarde, Prod Você tem me ajudado muito A montar meus times Através do seu canal Parabéns Viu seu vídeo Da Shenix 302 Me interessei por ela Só queria saber algumas coisas Dá pra gravar uma faixa de guitarra Utilizando ela E usando o Guitar Link Por exemplo E outra Na gravação Se eu usar dois canais simultâneos Dá pra direcionar cada uma faixa Deixa eu pensar aqui O Guitar Link É aquele lance da Berger Pra você poder Deixa eu buscar aqui Guitar Link Isso É aquele negócio da Berger lá Que você Tem aqui Uma entrada de guitarra E uma saída de fones Ok E o processamento é via USB Então acho que vai dar pra gravar assim Você vai processar O seu computador E essa saída de fones aqui Se você arrumar um cabo Que você consiga Deixa eu ver se eu tenho dele aqui Acho que eu não vou ver Você conseguir fazer Isto aqui Você pegar Isto aqui Puxar ali da sua saída de fones Ok Isto aqui é um P2 estéreo Adaptador P2 e P10 estéreo Você puxar do adaptador P10 E abrir Dois canais Assim Você consegue colocar em estéreo lá É E aí você consegue Gravar Pistas separadas Que eu acho que daria Olha esse livro Tudo bom? Vai estar gravando o vídeo Eu Vou deixar Toca aqui na hora É Entendeu, Elenildo? Eu acho que é isso Eduardo Gusmão Alex, tudo bem? Veja se pode me ajudar Cara Tem um efeito Na corda HD Que mude a afinação do instrumento Tipo faz o pedal Morfeus Sim Não lembro o nome Do efeito Pedal Acho que é o pitifter Ou você procura por pitifter Pedal band Coisas do gênero Que vai estar lá Ok Não é tão legal Como o Morfeus Já adianto isso Para você Olá Alex Acompanhe seus vídeos Desde a época da GT10 Sempre gostei muito De suas dicas Valeu Por isso Venho pedir Se possível E dar umas dicas Para ligar a pedaleira Direto no input Do ângulo Ao volvulado Já assisti O método 4 cabos Que você postou Mas achei ele Meio trabalhoso Você acha que Mesmo assim Seria possível Tirar bons tindes Ligando no input Usando o drive Do amplo Complica Porque se você Vai ligar O método Você tem que Usar o drive Do amplo Você só vai Colocar o pedal Usando o pedal 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 Até tem Uma sugestão Para você Aqui Que eu coloquei Da Tony Lab Mas E era Um amplificador Valvulado Que eu pluguei direto No input O máximo É um amplificador Isso aqui Errado Era isso que eu queria Mandar para você Era esse aqui Você disse que já viu O vídeo de quatro cabos Eu fui mandando A mesma coisa De novo Mas é isso Dá Dá Entendeu Só que você entende Que você vai usar Por exemplo Esse vídeo aqui Da Tony Lab Eu só estou usando Pedal de overdrive E com o amplivalvulado Clean Entendeu Você pode usar ele Meio crunch Dar uma empurradinha Isso aí é tranquilo Gabriel de Souza Disse muito obrigado Vamos lá Carlos Souza Mandou um vídeo Faz um vídeo Da Roland Igual você fez Esse da Zoom Por favor Lincoln Fernando Valeu Alex Obrigado por ter respondido Valeu Lincoln Gabriel Na sua opinião GT10 ou M80 O valor é parecido Sim eu sei Por isso que eu fiz Aquele vídeo Comparando as duas Que eu acredito Ou sugiro Que você Já tenha visto Eu vou botar aqui Para você Depende muito Depende do perfil Se você quer timbre Rápido Ou fácil De mexer Não apenta Se você quer Uma pedaleira Mais completona Aí é GT10 Os timbres São relativamente Parecidos Tem diferença Entre eles Mas ambos São legais Assista meu vídeo Diz o que acha Não vai dar Para eu ver agora Lázaro Vai ter que ser depois Do guitarrista Olha Alex Por acaso você conhece A pedaleira Warp Drive Da Alessis Não Te pergunto porque Pintou uma barbada Para mim Eu ia pegar Z3 Mas o Warp Pintou 500 reais Ela é bem maior Warp Drive 200 Nunca ouvi falar Vamos ver É você tem razão Ela é maior Deixa eu ver aqui Um pouquinho A cara dela Então você tem compressor Então você tem compressor EOA Noise gate Stomp Pedalzinho Amplificador Equalizador Falante Modulação Delay Reverb Olha a cara Ela é bem legalzinha Viu Eu não sei se o som É legal Mas assim Em termos de regulagem É bem bacana Lembrando que estou Sem nenhum amplo Nem pedal no momento Drive da pedaleira Eu já ia até pegar Meu valvulado Depois usar Condulações E Delays Pois é cara Eu acho que é coisa Para você procurar Viu Será que não tem vídeo Falando disso No Youtube Tem ó Tem um Warp Drive Sem Outrefeitos É não sei não Cara Dá uma procurada Porque eu não tem como Te dizer Eu não conheço Em termos de recurso Ela parece ser superior Mas eu não sei Se em termos de timbre Boa tarde Comprei Jonathan Comprei uma HD500X E vi seu vídeo De timbres versáteis Curti muito Porém fui criar time Daquele adicionando O homem No lugar do ar Mas não deu certo Basicamente Você tem que fazer O efeito Deixar Deixar o desligado Botar para ele ser ligado Pelo pedal Quando você pisa Pelo surto Então é algum ponto Desse aí Que falhou Eu não sei Infelizmente Só olhando Luiz Carlos Gostaria de sua ajuda Aliás Eu tenho um aqui Mas eu acho que não vai servir Que é da X3 Que é da X3 É Que é a configuração do Bender E demais funções de expressão Eu vou fazer o seguinte Jonathan Eu vou colocar este Porque este Eu falando exatamente Como eu fiz na X3 Talvez você possa Aproveitar alguma coisa Disso aí Para pod HD Luiz Gostaria Estou esperando Minhas GT 001 Chegar Tenho uma dúvida Eu quero usá-la ao vivo Devido ao seu poder e tamanho Minha dúvida Usar o foot switch Para controlar a mudança Dos patches Mais pedal de volume E expressão Isso é possível Acho que não Eu acho que Você só tem uma saída atrás Eu não lembro Deixa eu ver aqui A imagem dele Deixa eu ver aqui Ó Você tem os Aí Tá vendo É uma única saída Pedal Control Ou expressão Eu tô fazendo um vídeo Respondendo as perguntas Que os caras falam pra mim Entendeu Então assim Ou é pedal de Control Ou é pedal de expressão Luiz O butcastro Foi sequela minha Consegui resolver Que bom Ah o looper Voltou ao normal Polieser Eu há muito tempo Estava tocando Com sete pedais Aí de repente Resolvi vender tudo Com o HDX Então eu não estou gostando Só fazendo a mesma coisa Que eu vou botar com o meu sétimo Quando estou tocando em pé Perto do meu ânimo Fica legal Quando eu distancio E abaixo Para ouvir Está tudo saturado Eu uso A minha marra Midstand Eu gostaria de saber Sua opinião O que pode estar acontecendo Se é meu O falante Que não presta As alvas Já deram pau Eu estou quase botando fogo Eu estou quase botando fogo Para esse tubo Está concertando Um som legal E eu ludo com ele Então olha só O que é que é que é que é o seguinte O que é que é o seguinte O nosso percepção É um som Não é muito sensível 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 Isso que o microfone Sendo colocado Ou nexis Ou off axis Mais para um lado Mais para outro Ele já vai dar um som diferente Quando você diz que você está de pé E o seu amplo está no chão Você Automaticamente Você filtra Você corta várias frequências Agudas Né E Talvez por isso Você esteja Achando o som legal Então a minha sugestão é Quando você for regular Você tenta colocar esse amplo Esse seu inclinado Para ficar de cara para você E aí você Tocar Agora só tome cuidado Porque aí se você for Tocar de pé Você vai achar que o som Está meio fechado Entendeu E eu acredito que você tem que Testar um pouco mais ainda Esse ampli seu Antes de desistir de vez Caramba Que monte de pergunta Tiago Boa tarde Você ainda está com o pedal de distorção? Estou interessado Não Já vendi O pedal é bem legal Aqui é uma aluna Elton Estou assistindo os seus vídeos direto Estou com a Bose M70 Estou vendendo ela Vou comprar uma pesadeira melhor Estou em dúvida Entre GT100 e Zoom G5 Eu quero uma pedaleira Da categoria top Como você disse no vídeo Qual é mais top? Esquece esse trem de top Cada uma tem sua sardinha Para puxar Entendeu? Então sugestão Elton Veja os meus vídeos De todas as pedaleiras E veja qual é aquela Que você gosta mais Qual é o jeito de mexer Que você achou mais legal Entendeu? O time que você achou mais legal Esquece esse papo de top Será que se eu ligar A saída line-out Do amplificador No interface de áudio E fazer dela A gravação USB Para o computador O time do computador Vai ser gravado junto? Nossa Line-out do amplificador No interface de áudio E dela fazer a gravação USB O time do computador Vai ser gravado junto? Sim Algumas amplificadoras Quando você usa line-out Ou fones Ele tira o som do falante Aí você não vai ouvir Mas gravar vai gravar Outra dúvida Se eu vou conseguir Tocar o backing track Se está no computador Nas caixas acústicas Enviando o sinal via USB Para a interface de áudio Então depende Você está falando de qual mesmo? Ah Ele fez um esquema aqui Então você tem a guitarra Entrando na GT Daí para o amplificador Line-out do ampli Vai para a sua fast track O envio do som para cá USB Tá, então Ok Simples Só vai dar certo Se a sua fast track Permitir Separar isso Eu não estou aqui Com a minha mesinha Mas a minha tem como Você enviar Um telefone de ouvido Ou para o main-out O alt principal Se der para você fazer isso Na fast track Tá Entendeu? Porque aí você tem como Separar alguma coisa Só para você monitorar Só para fones E a outra Que vai ser gravado De verdade Olha isso aí Tá Não Testa isso primeiro Depois a gente vê as outras opções Ok Março Boa noite Alex Gostaria de uma dúvida com você Quais livros Poderia me estudar Para estudo inicial de psicologia E depois eu te respondo Tá bom Fernando Henrique Assisti seus vídeos pedaleiras Queria saber Se vocês tem a chance De pegar uma X3 desktop Com controladora Tanto HD 300 E quem sabe até 500 Seguinte Nossa Boleu o trem todo aqui Cara Escute E veja o que você quer Não vou dizer o que é bom para você Não Vou botar aqui um comparativo Para você Para você ir pensando Ok E o E o som da Pod HD Do que da Pod X3 Embora eu goste mais Dos recursos da X3 Mas som por som Eu prefiro a HD Américo Gostaria de saber Se você tem uma pedaleira Para vender Não Infelizmente não Esdras Gostaria que você tirasse O som da MS70 Como faz para baixar o volume Só da distorção na função Memory Então Você vai ter que fazer Um assign De ganho Né Ou de volume da distorção Eu não sei se dá para fazer isso Na minha 70 Tem que olhar lá Mas é na parte de assign Não Acho que não dá para fazer Acho que você consegue alterar A quantidade de ganho De volume Não Você não tem os pets da GT10 Não tem Todos os vídeos que eu faço Fala dos pets Apaixonado pela 500X Peguei o contato do William Estou contando com ele Quero saber contigo Se consigo usar os efeitos de guitarra Pegando nem Colocar efeito na voz também Na quinta Trouxe na voz Sim Fábio dá Você coloca dois Dois Duas linhas Uma para sair em cada lado Uma você faz para a voz Usa a entrada de mic E põe o harmonizer lá Que você vai fazer a segunda voz Para a voz Não sei se vai prestar Mas que dá Grande Alex Estou em busca de um som parecido com o seu Com o Pionicone Lab AX Quando ela é de segunda mão Estou enroligado Todo pet onde eu uso o compressor O Pionicone 02 Ele causa um atraso no som Na hora que ativa o pet Parece que está com o slow Ataque ligado Você sabe dizer que isso é normal? Não Acho que é normal não, cara Acho estranho isso Eu uso o compressor No 4 E assim Dá para você sentir Comprimida Ele diminui um pouquinho Mas ele não atrasa, não Fica atento aí Eu acho isso estranho Tadeu Lima diz Se quer encontrar uma voz Vieira Mas estou na dúvida Dois, cinco ou vinte Toca uma igreja Qual seria melhor para mim? Não sei Não sei, Tadeu Eu não sei quais músicas você canta Eu não sei se você precisa de fazer Muitas mudanças de pets Se você não precisa de fazer Não sei Basicamente A VEA2 Eu acho que ela é mais indicada Para quem faz violão e voz Você adiciona ali Com o seu pé mesmo Só uma segunda vozinha E tal E os efeitos básicos Mas a VEA2 Não tem efeito de som De rádio Ou aquelas outras coisas A VEA5 você muda só com o dedo Então você vai ter que encaixar ela No seu pedestal de microfone Talvez você queira fazer isso A VEA2 você usa como pedal de guitarra Aí você pode mudar os pets Então você vai ver o que combina mais com você Maxwell Existe diferença entre G5 Zoom G5 E Zoom G5 Expression Zoom G5 Expression Eu não ouvi falar desse negócio Deixa eu procurar esse negócio Olha o sonzão aí Deixa eu ver isso aqui O ex-americano que está vendendo Essa tal de Zoom G5 Expression Cara Eu nunca ouvi falar De Zoom G5 Expression É porque tem pedal de expressão Mas toda G5 tem Olha em termos de botõezinhos Isso aqui tudo igualzinho Cara Sei não hein Vamos lá no site da Zoom Ó Zoom G5 Não tem outra opção G5 Ou é G5 É só tem essa de G5 Toque furado O que há é o seguinte Há uma saída dela Para pedal de expressão Para um segundo pedal de expressão Ou não Acho que para Foot Mas Eu não acho necessário não Acho que ela vai te atender Assim Super bem Deixa eu ver aqui Aqui a resolução É um pedal de controle Cara Então Estranho viu Matosso Cara Você reconhece O PC só reconhece No Nebra X Como fone de ouvido Vou deixar o volume Aí Olha Olha esse negócio Dos driver Aí O que você quer Tirar umas dúvidas Tem um truque Para me deixar O volume Bypass Mais alto E quando estou Com o amplo Por exemplo O vox ligado E quero tirar O amplo E deixar o som Da guitarra natural O volume cai demais Não Não tem como Aí o que você vai ter que fazer Quando você fizer o som Das suas simulações Aí você bota o volume Dele mais baixo Que aí Desligando e ligando Não vai estar tanta diferença Boa noite Alex Mas eu queria Eu queria ver você Fazendo o review Da G3 Pois é Já falei Estou muito afim Mas eu tenho que conseguir Acesso a um Desculpa Será que ele falou Mais alguma coisa Aqui Então A minha opinião Da G3 É que ela é igual A G5 Em termos de som Se é isso É bom pra caramba Fica tranquilo É mais compacta Dá para se misturar Com outros pedais Se você quiser Vamos lá É E a caixa azul Não é melhor Eu gostei bastante Do som que tinha Deu na tela Mas ainda Porque eu tive esse pedal E eu odiei Para mim Era a única coisa Que eu não Queria ver na frente Aquele pedal Só gostava do visual Eu achei ele péssimo Tudo que eu odiava Mas o som que tu te ouvi Legal Por incrível Que pareça Um dos melhores sons Que eu já escutei Ao vivo Foi um amigo meu Com um Golden E um 7 E um Jack Hammer Pois é É porque tem muito botão Ali no Jack Hammer Então às vezes A gente Sem querer Querendo Pode Não conseguir Regular legal Mas ele é legal sim Eu achei ele Corpadão Som grave Qual das pedaleiras Que você teve Sua melhor em palco Ou igreja Em sala Por causa de fogo Cara depende De quem está regulando Suar bem Qualquer um pode soar bem Você viu meu Negócio de 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 É Vou colocar Pedaleira pra mim Aquele mesmo vídeo Colocar de novo Pra você Dar uma olhada É Você viu que naquela gravação Eu fiz Ficou ótimo Então não tem Mistério não Sabendo regular Cara vai soar bem Qualquer um Sim Você estaria Descaracterizando Do cotimbre Mas As pedaleiras E a GT10 Quando ela coloca Lá uma Tipo de saída Combo Combo-amp Né É É Uma forma De ele tentar Se aproximar Se reorganizar Ali Com O amplificador Que você está usando Deixa eu ver Se é esse aqui O amplício Não deu certo Não Será que esse WallState aqui Olha Se ele tiver saída De send return É Loops de feitos Que a gente Diz É Aí melhora Porque você pode usar Ela no return Eu lembro Uma vez Que eu usei Uma A minha Minha antiga GT10 No return De um Meteoro Daqueles meteoros Grandões Atomic Drive Atomic não É Nitros Nitros Drive Cara Ficou muito Massa O som Dela É É Muito Tão Não Usei lá Com Return Cara Sãozão Muito bom Então eu sugiro Que você Utilize Se ele tiver Mesmo Se ele tiver Se ele tiver Send return Ele fica Sem return Vai ser melhor Tiago Fernandes Sei que é muito Ocupado Apareceu Uma GT10 Por 1100 Acha antiga Eu acho Que tá caro 1100 Se bem Que Antiga não Ela é super atual Vai te dar Um monte De timbre Legal Mas eu acho Que você dá Pra dar Uma chorada Aí Tá Porque 1100 Eu não sei Como é Que tá Os preços Das coisas Mas um pouquinho Mais Você pega Uma G5 Zerada Entendeu Então Ou uma Tonilab AX Deve tá Por volta Uns 1300 Também Não sei Com alta De dólar Eu não sei Como é Que tá O preço Mas Olha Não deu Pra ver A imagem Mas enfim Eu acho Que você pode Dar uma chorada E dar uma Pesquisada Não sei Talvez Eu tô falando De esteira Talvez O preço É esse mesmo Não sei Bem A galera É essa Galera Muito obrigado Por você ter Acompanhado Espero Poder ter Respondido Alguma dúvida Caso você Também tenha dúvida Mande Lá Pelo Facebook Que Cedo ou tarde Eu vou aparecer Aqui respondendo Grande abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau